Só que nas nossas realidades, é diferente. Muitos filhos são impedidos de vir para a igreja. Nós temos o inverso também. Mas muitos filhos são impedidos de vir para a igreja. Quando um jovem, por exemplo, chega para o seu pai e sua mãe, eu quero ser padre, mas lhe o pai e a mãe diz assim, já vento com essas câmeras. Ser padre não dá dinheiro. Padre não dá filhos, e eu quero neto. Tem pais então que ficam loucos. Quando eu conheço um amigo meu, que o pai foi capaz de comprar uma mulher para o seu filho. Só para não ver seu filho ser padre. Uma mulher só não morrida, viu? Uma boa alemã. Então, encantou o rapaz. O rapaz então foi seduzido. Casou logo, porque o pai promulgou esse outro grupo. Ele já estava à beira de ir para o seminário. Então, foi uma coisa louca. Hoje, casou, hoje tem filho, tem uma filha, mas é infeliz o seu marido do outro, porque não é da sua importância. Hoje, a gente da mulher que o pai promulgou é a decepção da família, porque a gente da mulher, hoje, tem fiel ao seu marido. Olha só, que loucura, agora está lá, a marca da vida toda. Essa é a realidade. Enquanto Maria e José, a presença da vida de Jesus, ensinou os traços humanos, meu filho, é por aqui. Muitos pais não fazem isso. Abandonam os seus filhos, jogam a educação aí, para a mãe, e a mãe, às vezes, não a colhe, rejeita a educação também, para os seus filhos. E aí, o filho, e a filha fica jogada. E o que vai acontecer, então, com esses jovens, se ele não tiver maturidade, ele vai ser, então, vai desenvolver o meio, o meio, da sociedade, então, o defino sexual, o voo, droga, prostituição. Tem muitos jovens, tem muitos jovens, que hoje vivem uma vida sexual ativa, sem os seus pais saberem. ou, muitas vezes, o pai, a mãe sabe, mas, faz assim, para dizer, o meu filho. O outro tem pais, que apoia, porque o filho é homem, então, o homem tem que ter negativa sexual. é onde está, a doutrina da igreja. Onde está, a promessa que o pai, a mãe fez, de educar os seus filhos, na fé da igreja, e a igreja, manda-se prostituir. A igreja, manda, então, fazer relações aí, com si um animal, qualquer, racional, não. Nessas últimas confissões, que eu tive, eu comecei em um jovem, não foi a minha, perfeita. Ele chegou a participar, o que é que aconteceu? Pode falar. Diz assim, olha, quando eu tinha um grupo de amigos, isso era ele, por exemplo, quando eu tinha um grupo de amigos, eu, que, de homens, a gente saía, bebida, namorada, com as meninas, mas hoje, eu tenho um amigo, um grande amigo meu, tem um amigo grande, que ele é, um sensual, e eu passei a andar com ele, e hoje, eu estou, com o mesmo defende, hoje, eu sinto a atração, e eu conheço a família, muito tradicional, como a liga, e eu disse, você sabe, como é sua família, você é louro, você não sabe, ainda, o que é da vida, talvez, seja um momento, mas, busque a sua família, busque a sua igreja, saia, saia, eu estou dizendo isso, porque tem muitos pais e mães aqui, se você, se você, não dá, não dá amor, para os seus filhos, eles vão buscar, o amor, para a morte, no mundo, e o mundo, vai dizer, falsamente, para ele, que ama, é o que mais, nós vemos, então, o mundo, dizendo, falsamente, as drogas, estão dizendo, para ele, que ama, que ele, se engorre, com a droga, as prostitutas, os prostitutas, os homossexuais, as lésbicas, estão aí, dizendo, que ama, e eles, estão caindo, na onda, porque, não encontra, amor, em sua casa, não encontra, em seu pai, em sua casa, o pai, não aprendeu, amar os seus filhos, a mãe, não aprendeu, amar os seus filhos, o pai, aprendeu, com o seu pai, aquele jeito, então, grosseiro, de educar, os seus filhos, só que, não corresponde, mais, os anseios, da juventude, de hoje, eles, desejam, mais, ser sensíveis, emotivos, e, buscam isso, e, se você, não dá, na sua casa, este amor, o outro, dá para ele, falsamente, por isso, que as leituras, hoje, nos apresentam, exatamente, essa reflexão, familiar, que nós, é, que nós, Deus, os filhos, são a bênção, para os pais, os pais, são a bênção, para os filhos, diz, Paulo, na segunda, da lei, da lei, com os filhos, e, esta bênção, ela, não deve, se perder, a tradição, não se deve, perder, tem filhos, que não, dá mais, nem a bênção, para o seu pai, e sua mãe, tem filhos, então, que passam, diante do seu pai, e da sua mãe, como se estivessem, passando, em frente, de um cachorro, tem filhos, pequenos, então, negros, pequenos, que dá porrada, na cara, do seu pai, e sua mãe, e do seu pai, e do seu avô, e o pai, e a minha filha, só um mundo, ainda, como se fosse, uma coisa, engraçada, se tu, deram hoje, pancada, na tua cara, mais tarde, também, ele vai te dar, mais pancada, até melhor, você, dar umas palmadinhas, no outro, e se não, é ele, que vai te dar, palmadas, pode vir, com o seu, tutelar, e desculpar, me disse isso, que não, eu não posso, deixar, que vocês, percam, a tradição, percam, a educação, familiar, percam-se, a educação, no final, da igreja, então, tragam, os seus filhos, para a igreja, tragam, os seus filhos, para dentro, da igreja, eles, precisam, voltar, para a igreja, assim, como vocês, também, precisam, voltar, para a igreja, voltem, para a casa, do pai, tem uma canção, até, que diz, volta, para a casa, tua família, volta, para a tua família, volta, para ela, 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 ainda é cedo, ainda é cedo, ainda você, pode salvar, a alma, do seu filho, do seu filho, você, ainda pode salvar, a alma, do seu esposo, e sua esposa, passa, como Jesus, primeiramente, Deus, pai, acima, de um, de todos, estou falando, do nosso, maravilhoso, Deus, em primeiro lugar, Deus, em primeiro lugar, é assim, que deve ser, a nossa vida, o mar, seja, nosso Senhor, Jesus, Senhor, 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 creio, Deus, Pai, todo poderoso, Criador, do céu e da terra, creio, Jesus Cristo, Senhor, que confie em nosso Senhor, e recorrer, do céu e do céu e do céu e do céu, nascerá a vida na vida, para sermos, do céu e do céu e do céu e do céu, foi crucificado, o povo do céu e do céu e do céu, desceu a nação dos homens, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado a direita de Deus, Senhor, amém? Amém? Amém, 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 amém. Amém. Cristo Jesus, Vós que quiseste nascer e crescer em nossa família, te maio todas as famílias na paz e no bem-querer. Nós vos pedimos. Senhor, abençoar e proteger nossas famílias. Vós que nos deixes o mandamento do amor, fazer que as famílias cristãs sejam sinais de solidariedade na nossa sociedade. Nós vos pedimos. Senhor, abençoar e proteger nossas famílias. Vós que nasces no ser de Maria, abençoar e iluminar os pais e mães que buscam a vocação paterna e materna. Nós vos pedimos. Senhor, abençoar e proteger nossas famílias. Vós que cresceste em sabedoria, estatura e graça, apontar as famílias pastorais para o cuidado das famílias feridas e desorientadas. Nós vos pedimos. Senhor, abençoar e proteger nossas famílias. Vós que for desobediente a vossos pais, ensinai-nos a valorizar e acolher os idosos e ansiões. Nós vos pedimos. Senhor, abençoar e proteger nossas famílias. 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 Amém.